E aí Portugal Rolex no pulso igual mafioso Movimentando para o milhão Na minha seda joga o haxixe Na minha glock joga o pentão Brota no branco do labirinto Vai ver que não é tribo de ação FGD, tropa da VK Viva o extremo e pico na direção Traxa na reta, nós inguiça a barca Fugando os cana, tampando a placa Ele não passa nem da barricada De janeiro igual faixa de gaza Vai ser difícil pra chegar no ar Ponto garo que acertou o drone Ódio estampado no meu semblante Aca de ouro te busca de morte Para a neurose na mente de um menor psico Nós é a fonte, elas tem sede e quer foder comigo Lança perfume, paz piranha que se amarra nisso Paga de santa, mas no morro quer foder no nivo Lança da Barbie pra piranha que se amarra nisso Quer se aprofundar com o menor da profissão, perigo Vai se aventurar com o poder dentro do carro, bicho Não é carnaval, mas ela assiste o desfile de bico E eu te falei que eu não entra pra essa vida Só que eu não tive outra alternativa Vi a meu mano todo se perdendo Cheio de ódio, meu mano formou na firma E vai não falar, vai ganhar esse pé tão de cem Bota pra chorar O maior tá cantando mu Eu vou botar pra gargalhar e dar mulher Nós para tudo aonde passa Disposição, nós vai vir quando em bica a barca Mara neurose na mente de um menor psico Nós é a fonte, elas tem sede e quer foder comigo Lança perfume, paz piranha que se amarra nisso Paga de santa, mas no morro quer foder no nivo Tchau, tchau, tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti